Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa tarde a todos, chegamos a 25 mil inscritos, quero agradecer a vocês e vamos fazer um sorteio lá no meu Instagram, segunda-feira, diegoleonardo.gonçalves, a gente vai botar o regulamento lá então você que já é inscrito no canal, vai lá e me segue no Instagram, diegoleonardo.gonçalves que eu vou colocar como vai ser o regulamento do sorteio e você que não é inscrito, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram também que a gente, você pode ganhar uma camisa oficial do Botafogo o ano de 2020 não foi bom para contratações internacionais, a gente trouxe o Calu, trouxemos o Ronda tivemos a sondagem de Ayato Re, de Obi Mikkel, Robin Iniesta mas os dois que vieram não conseguiram corresponder em campo o Calu ainda está, pode acontecer uma revida à volta e ele começar a jogar um futebol incrível tomara, eu acredito que não, mas tomara que eu queime a língua e o Ronda se esforçou, se dedicou, foi nas redes sociais mas teve um fim melancólico, um fim que nenhum torcedor que foi lá no aeroporto e nenhum torcedor que foi também no estádio Newton Santos fazer a recepção do Ronda imaginava agora é bola para frente para trazer essas contratações o torcedor do Botafogo vai ficar meio com o pé atrás teve um sucesso, que foi a vinda do Sidoff o cara jogou demais o cara jogou muito bem mas só que nesse ano também não vamos botar só a culpa nos gringos porque o time do Botafogo em 2020 foi péssimo escalações horríveis contratações que nenhum torcedor imaginaria então foi um ano realmente que tudo deu errado espero que esse ano de 2021 possa ser anos de contratações corretas e também um centro de inteligência que trabalhe, porque não dá para trazer contratações que não joga que vem por 20 mil, que vem por 15 mil que vem por 50 mil só se o próprio dirigente tirar do bolso dele então se ele vai tirar do cofre do Botafogo tem que ser contratações que mereçam vestir a camisa do Botafogo aposta que o torcedor torce e imagina que vai dar certo não é aposta que o torcedor nunca ouviu falar que ninguém sabe de onde veio e que nem entra em campo então o ano de 2020 se tiver alguma coisa relacionada ao Botafogo de tirar positivo é esse apreguizado que deu tudo errado e não pode acontecer no ano de 2021 então é isso galera a gente está aqui qualquer novidade sobre o Botafogo a gente volta então se inscreva no canal muito obrigado aí pela meta que a gente alcançou hoje 25 mil inscritos se inscreva lá se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram diegoleonardo.monçalvo segunda-feira a gente coloca o regulamento certinho pra vocês saber como vai ser o andamento do sorteio então muito obrigado pelo crescimento do canal quanto mais inscrito mais a gente vai tendo voz pra representar o torcedor ovinheiro e sabe que qualquer coisa estamos aqui me segue lá eu coloco vocês em grupos de whatsapp do canal de fogo e grupos de whatsapp do Botafogo então se inscreva e faça parte dessa grande família um ótimo sábado a todos qualquer novidade no nosso glorioso a gente volta uma tarde com muita paz, saúde e felicidade quarta-feira jogo do Botafogo e esperamos um 2021 com bastante vitória do nosso time do nosso amor ao vinil valeu e até o próximo vídeo tchau 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 tchau